O Cezinha veio aqui na sexta-feira, no sábado, ela começou a querer, foi no sábado ela já foi a ter que fazer. Aí ela disse, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Esse é o Cezinha aqui. Já está, não tem ninguém, vai fazer o Cezinha aqui. Cezinha aqui.